Livro de Eclesiastes capítulo 2 versículo 11, diz assim o texto sagrado Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol Oremos, Pai querido, clamamos que pelo poder do Santo Espírito possa revelar o Teu Evangelho na nossa vida Porque este Evangelho de vida é necessário aparecer em nós, para a honra e para a glória do Teu nome É que oramos e pedimos a Tua intervenção sobre nós neste culto, no nome do Senhor Jesus oramos, amém A palavra do Senhor nos diz que as obras e os desejos dos homens por essas obras, são como correr atrás do vento Como assim pastor? Amados, como o pastor falou um pouquinho antes Aquela atitude daquele moço que entrou naquele colégio essa semana e que desferiu vários tiros matando tantas crianças Foi o princípio de uma obra totalmente equivocada e mal feita Que não teve nenhum proveito para a sua vida E aí eu pergunto para você, será que as tuas obras não são iguais a daquele moço? Como pastor? Eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem A palavra do Senhor qualifica de que aquele que não faz, ou aquele que faz coisas erradas Ou não faz coisas que edificam, no mesmo patamar Ou seja, nós que pela fé obtivemos a salvação e é uma verdade A salvação é pela fé em todo aquele que crê Podemos então tomar como posição nossa e dizer Verdadeiramente as obras não salvam ninguém E é verdade, as obras não salvam ninguém Mas sem obras não somos qualificados ao reino de Deus Como pastor? Pois é É aí que nós entramos naquele ditado popular Se ficar, o bicho pega Se correr, o bicho come A igreja hoje anda dentro de uma condição Aonde ela está totalmente fora do contexto das obras Mas uma igreja sem obras, ela não é uma igreja verdadeira Porque o conceito das obras evidenciam sim O resgate de Jesus por nós Você já imaginou se Deus tivesse um grande amor por nós E permanecesse lá no céu, nos amando totalmente O que que ele fez para conosco? Veio a este mundo Fazer o que? Obra E a Bíblia diz que ele conquistou aqui Com obras de grande fadiga Cansaço Foi aperfeiçoado pelo sofrimento Sentiu no seu corpo O levar das nossas enfermidades Dos nossos pecados Foi pouco a obra dele? Não Uma gigantesca obra Ah pastor, tudo isso Jesus fez por nós Por isso nós estamos livres Meu filho O descanso no Novo Testamento É serviço O descanso no Novo Testamento É evidenciar o que possuímos Nunca sentar E ficar olhando a banda passar O mundo crê Como uma forma Produtiva da sua vida De ser aceitável a Deus E o texto nos diz aqui em Iglesiaste Que isso não tem valor Algum Mateus capítulo 6 Versículo 19 Vai dar para nós A continuidade Do envolvimento Do envolvimento Com as coisas Deste mundo Que são consideradas pelos homens Como obras Vamos começar com as obras Particulares Do desejo do nosso coração Mateus capítulo 6 Versículo 19 O que é que diz o texto sagrado Não acumuleis para vós outros Tesouros sobre a Um pouquinho dá para acumular Só um titiquinho de nada Qual é a ordem que Jesus deu para nós Neste texto Não acumule Por que que Deus não quer que nós Acumulemos tesouros aqui na terra Por que? Veja o que diz o texto Não acumuleis para vós outros Tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corroem E onde ladrões escavam E roubam Mas ajuntai para vós outros Tesouros no céu Onde traça nem ferrugem corroem E onde ladrões não escavam nem roubam Porque onde está o teu tesouro Aí estará também Ah Porque o acumular de riquezas Coloca o coração e a força E as obras nossas Aonde? Nisso E Deus disse Não bote a sua força Aí Não bote aquilo que você tem de melhor Que é pertencente a Deus e sua glória Aonde os homens minam Roubam e aonde a própria natureza humana Deteriora Mas Nós olhamos bem E podemos citar com os lábios bem esbanjadores Esse texto nós já conhecemos Pastor Mas amanhã Você vai se matar Para enriquecer Para acumular tesouros Amanhã você sai com todo gás E quem sabe amanhã mesmo Você não tenha nem tempo durante o dia Para voltar os teus olhos para o céu Para o Deus que te criou Para colocar o teu coração no lugar certo Para fazer da tua vida Verdadeiramente o que é aprovado diante do Senhor O texto sagrado diz Que Deus dá aos seus filhos Enquanto eles Descansam Dormindo Meu filho Suprir do Senhor É muito maior E o Senhor Jesus ainda mesmo diz Vocês não acham Vocês não acham Que vocês valem mais Do que os pardais Vocês não acham Que vocês valem muito mais Do que os lírios do campo Pois eu vos afirmo Que nem Salomão Com toda a sua glória Sua riqueza Sua prosperidade Se vestiu semelhante A qualquer um deles Se Deus assim Cuida e veste As ervas do campo Que hoje estão floridas e lindas E amanhã Morreram Muito mais Valeis Vós Mas a palavra do Senhor Diz para nós Que existe um tesouro interno E este tesouro precisa ser Direcionado Para sabermos Aonde estamos investindo No reino de Deus Lucas capítulo 9 Versículo 25 Lucas 9 25 Que aproveita Ao homem Ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se Ou a causar dano A si mesmo O que adianta Para o homem Ganhar notoriedade Fama Possuir tudo o que pode E perder A sua alma O que adianta De que serventia tem Para o homem isso Bem que a palavra do Senhor Já diz É como correr Atrás Do vento Como que nós podemos Entender isso melhor Provérbios Capítulo 14 Livro de Provérbios Capítulo 14 Capítulo 14 Versículo 12 Versículo 12 Versículo 12 O texto traz para nós Uma consciência Da certeza Do que o homem está fazendo Provérbios 14 Versículo 12 Diz assim A caminho Que ao homem Parece Direito Aos seus olhos Está tudo bem Mas Ao cabo Ao fim Dá em caminhos De De morte Amado Se os teus olhos Estiverem colocados Dentro da condição Da lógica Do momento Em que você vive E você Continuar caminhando Automaticamente Você vai gerar Um conhecimento Fraudulento Fraudado Contra você mesmo Porque o homem Pensa na sua cabeça Que ele pode seguir O caminho que ele quiser Porque ele entende Que o caminho Que ele está tomando É caminho de bem Mas o texto sagrado Diz Que aos teus olhos Podem ser um caminho de bem Mas Não quer dizer Que seja Um caminho de bem Pastor O que nós vamos fazer Amado Você pode andar na rua E perguntar Para todos Os que estão aí E muito pelo contrário Você pode Quem sabe Perguntar Até aqui Pelo pessoal Dentro da igreja mesmo Você vai ver Que muitos Têm a mentalidade De que as obras Vão produzir Aquilo Que nós Realmente Cremos Mas o texto sagrado Diz para nós Que é o fim Dos dias Que revelam O que realmente Estamos construindo Porque pode ser Que o nosso caminho Seja totalmente Bem investido Dentro da nossa ideia E também Cheio das nossas Boas intenções Mas estas obras Não são qualificadas Diante de Deus Se você der um prato De comida Para um necessitado Que está chegando Na porta da sua casa Eu quero dizer uma coisa Para você Pode ser Uma obra do céu Que o Senhor Jesus disse Se chegar um profeta E você der para ele Um copo com água Você será galardoado Por aquele copo com água Mas pode ser Que você dê um banquete Para um necessitado E isso se transforme Em Em nada Porque o fruto Da obra verdadeira Não é aquilo Que nós idealizamos Como um algo Que vai aplacar o Senhor O fruto da obra Verdadeira É o deleite Da obediência No Espírito Santo Gerado Pela obra De Jesus Cristo Na nossa vida Qualquer outra Ação de obra Em nós Ela é Igualzinha A obra Daquele menino Doido Da cabeça Que entrou Dentro daquele colégio E matou Aquelas crianças Aos nossos olhos Afrontadora Mas diante de Deus Qual a diferença? Aos olhos nossos Como homens Oh pastor Não me compare Com aquele menino Meu filho As obras nossas Não são diferentes Da dele Ele entrou Naquela escola Convicto De que ele estava Fazendo Um ritual De purificação Ele entrou Naquele lugar Consciente De que ele Seria Perdoado Por Deus E que estava Fazendo Uma boa Ação Mas nós Sabemos bem O cabo O final Daquilo Ah Nós sabemos Mas é bom Quando as coisas São grandes Gigantescas E que estão Expostas diante de nós Então nós nos assustando Diz Essa obra é má Mas quem que disse Que as obras Boas Praticadas por nós São boas Verdadeiramente Quem é que qualificou O que é certo e bom Naquilo que nós estamos Dizendo que é Só porque você acordou E disse que é bom Quer dizer que é bom A palavra nos afirma A caminho Que ao homem Parece direito Mas Ao cabo Dá em caminhos De morte Mas pastor Eu estou vindo na igreja Meu filho Tem um monte de gente Que vem na igreja Mas quando acabar A igreja Vai pro Tacho Pro inferno Onde crente? Por que pastor? Crente é aquele que crê Pois é meu filho O diabo também crê E é muito mais crente Que muito crente Por que? Porque não é pela qualificação Daquilo que você diz que é Mas é pelo caminho Que você anda É pelo que você tem De espírito É pelo que se revela em você Que é apresentável Diante do Senhor Nada Absolutamente nada Que o ser humano Faça diante de Deus Tem aprovação Só é recebido Diante de Deus Se passar Pelo projétil único E porta A cruz Se não passar Por Cristo Nada é aceitável Diante de Deus Ainda que sejam As melhores Das ações Dos homens Os melhores Dos desejos Dos homens Não são aceitáveis Diante de Deus As vezes Nós estufamos o peito E dizemos Os espíritas Se matam Trabalhando Aí Porque eles Entendem Que quanto mais Obra fazem Mais purificado E melhor Será na próxima Reencarnação E nós Não fizemos Nada Que engraçado A palavra de Deus Qualifica aquele Que teme o Senhor Por um fazedor Contínuo de obras Que manifestam o que? Um reino Estabelecido Pela obra De Cristo Que reino é este? É um reino De permanência Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 5 Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 5 Diz assim Eu sou a videira Vós Os ramos Quem permanece Em mim E eu nele Esse dá muito Muito fruto Porque sem mim Nada podeis Vamos lá Que obra nós podemos Fazer sem Cristo? Nenhuma? Mas gente Tem um monte de gente Fazendo um monte de obras Aí Sem Cristo O que que essas obras são? Mortas Não tem validade Nenhuma Não tem ação Nenhuma E nós Cristãos Crentes Será que nós Não estamos um pouco Equivocados com isso? Não, irmão Porque nós Começamos A tomar a ação Daquilo que nós Qualificamos Como uma obra Que Deus aceita E quais são As obras Que Deus aceita? Vamos ver Versículo 8 Nós estamos no 5 Versículo 7 7 Se permanecer Diz em mim E as minhas Palavras Permanecerem Em vós Pedireis O que quiser Diz E vos será Feito Amém E vos será Feito Veja que a interação Do texto sagrado Dá para nós Uma plena comunhão Com Cristo Obras Sem uma plena comunhão Com Cristo São obras humanas E não de Cristo Versículo Mesmo capítulo Versículo 8 Nisto É glorificado Meu Pai No que é glorificado Deus Nas nossas vidas Em que deis Muito fruto E assim Vos tornareis Meus Discípulos Como é que se torna Discípulo de Jesus? Como é que é? Aceitando Jesus Não O texto está dizendo Não é isso não O que é que o texto Está dizendo aí Quem é discípulo de Jesus? Aquele que produz Muito fruto E aí nós qualificamos O fruto Para aquilo que nós Idealizamos Oh gente Nós temos que ser Um bom crente Nós temos que ser Uma pessoa boa Meu filho Isso não é fruto Isso é natureza nova Quem é uma nova criação Não precisa se esforçar Para fazer coisas boas Ele já tem Uma natureza divina nele E a obra de Cristo O que falta para nós É vergonha E deixar O Espírito Santo Agir com poder Na nossa vida E mover o nosso coração A termos um caminhar Que verdadeiramente Exemplifique A obra de Cristo Em nossos corações Porque se essa obra Não se manifestar em nós Nós vamos ficar Arrumando Caminhos Que vão levar Nós para a morte E aí deixamos De ser uma igreja Viva e verdadeira Para ser uma igreja Cheia de rituais O que é que é uma igreja? Você para ser crente Você precisa Aceitar Jesus Já aceitou? Ponto Uma vez O que mais? Você precisa vir para EBD Está vindo? Dois pontos Você precisa agora Quando tiver mutirão Na igreja Você precisa estar junto Está junto? Ponto para você O que mais? Agora você não pode mais mentir Você não pode mais roubar Você não pode fazer mais essas coisas Ah é? Você está bom? Então pronto Meu filho Nós não precisamos Tecer O que tem que fazer Para quem tem uma natureza nova É o Espírito Santo Que nos conduz em santidade Nós temos que nos submeter A verdadeiramente Ter uma vida que frutifique E essa vida que frutifica A vida de Cristo É para a glória de Deus E a glória de Deus Na maioria das vezes Vai contrária A nossa vontade Qual foi o maior ato De Jesus De glorificar o seu Pai O que que foi? Uma obra de cruz Mas quando ele estava Para ir na cruz E receber no seu corpo A minha iniquidade e a sua Ele naquele jardim Rogou ao Pai Pai Se é possível Afasta de mim esse cálice Eu vou ficar longe de ti Vou perder a comunhão Vou encarar um sacrifício sozinho Mas não faça a minha vontade De sim A tua Essa obra foi pequenininha Nós as vezes não entendemos O valor Do que é verdadeiramente Fazer a obra de Deus Fazer a obra de Deus Não é ter um bom relacionamento Fazer a obra de Deus Não é ser um bom cidadão Tem um monte de ímpio aí Que tem um bom Exemplo de cidadania Um bom exemplo de cristandade E que não vai para o céu Porque a obra É manifesta Pelo verdadeiro discípulo de Jesus Versículo 16 No mesmo capítulo Não fostes vós Que me escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós A vós outros E vos Designei O termo original O termo original diz para nós Coloquei em vós Você estava estéreo Você era xoxo Você não possuía vida E Jesus está dizendo E eu vos designei Para que vades E deis Fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que tudo Quanto pedirdes ao Pai Em meu nome Ele vou-lo Conceda Que benção hein Nós precisamos entender Que esta nova manifestação De Cristo É única E a obra manifesta Nesta única Veia de agradar a Deus João capítulo 5 Volte um pouquinho Versículo 36 Jesus Falando E dando o seu testemunho João 5 36 Diz assim Mas eu tenho maior testemunho Do que o de João Porque as obras Essas que o Pai me confiou Para que eu as realizasse Essas que eu faço Testemunham a meu respeito De que o Pai me enviou 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo de 13 a 15 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 3 Versículos de 13 a 15 Diz assim o texto sagrado Manifesta 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 se tornará A obra de cada um Pois o dia O dia do Senhor Lógico A demonstrará Porque está sendo Revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um O próprio fogo O provará 14 Se permanecer a obra De alguém Que sobre o que O fundamento edificou Quem é o fundamento? Cristo Esse receberá Galardão Tem um monte de crente Fazendo obra Não fundamentada Em Cristo Não fundamentada No princípio Da obra Mas Porque ele é um bom pastor Porque ele é um líder Na igreja Porque ele é alguém Importante Então ele agora Está fazendo obra E está dizendo É para a glória do Senhor Mas no fundo Não é para a glória do Senhor É para a glória dele Vamos ver o que o texto Está dizendo 14 Se permanecer a obra De alguém Que sobre o fundamento Edificou Esse receberá galardão Se a obra De alguém Se queimar Porque naquele dia Vai aparecer Senhor Eu pratiquei essa obra E o fogo Vai fazer o que Com a obra dele? Sobrou nada 20 anos Da minha vida Investindo no reino de Deus E olha o que eu ganhei Nada O que que diz? Se a obra De alguém Se queimar Sofrerá Ele dano Claro Não vai receber galardão Mas esse mesmo Será salvo Todavia Como que através Do Qualificando Que a obra Que a obra Não salva Mas a obra O põe Verdadeiramente Dentro de um conceito De realeza E glória Diante de Deus Vai ser Passada Pela aprovação Tudo pastor Tudo que você faz Meu filho Mas pastor É É meu filho Eu só quero ver O que vai sobrar Das nossas atitudes E ações O nosso envolvimento Verdadeiro Qual tem sido As tuas boas obras? Qual tem sido O nosso investimento Nessa obra? Segunda carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 10 Por que? Segunda Coríntios 5 10 Por que importa Que todos nós Nós aqui Compareçamos perante O tribunal de Cristo Para que cada um Receba Segundo o que? O bem Ou o mal Que tiver feito Por meio de quem? Do corpo Paulo quando está falando aqui Ele está Idealizando O corpo Como um santuário E depois Mais a frente Ele manifesta Que este corpo Precisa interagir Dentro do corpo maior Que é a igreja do Senhor Aí É direto Para o corpo físico Mas este corpo físico Manifestado pela obra de Cristo Vai produzir frutos Dentro de um corpo maior Que é a igreja do Senhor Tiago capítulo 2 Tiago capítulo 2 Tiago capítulo 2 Versículo 14 Em diante Tiago capítulo 2 Versículo 14 E diz assim Meus irmãos Qual é o proveito Se alguém disser Que tem fé Mas não tiver obras Pode acaso Semelhante fé Salvá-lo? Se um irmão Se um irmão Ou uma irmã Estiverem carecidos De roupa E necessitados Do alimento cotidiano E qualquer Dentre vós Lhes disser E de impasse Aquecei-vos E fartai-vos Sem contudo Lhes dar o necessário Para o corpo Qual é o proveito Disso? 17 Assim também A fé Se não tiver obras Por si só Está morta Mas alguém dirá Tu tens fé E eu tenho obras Mostra-me essa tua fé Sem as obras E eu com as obras Te mostrarei A minha Fé Primeira Pedro Um pouquinho para frente aí Capítulo 2 Versículo 12